Música 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 E agradecer por este evento, para nós é grande alegria e apoio. Eu gostaria que siga continuando, de esta maneira os produtores nos empenhamos muito melhor. E a vontade política de nosso governador, o professor Baltasar Lantarón, está cumplindo. Nos han asignado para este Pro Compite 2019, 8 milhões de soles. E hoje estamos mostrando a toda Curima, este trabalho que hemos venido realizando entre os meses de noviembre e diciembre. Estão demonstrando o trabalho que realizam de uma maneira privada. E sempre se necessitava de um soporte e um apoio do governo regional. E os panos, no dia de hoje, eu acho que está completando um passo mais. Nós estamos muito agradecidos pela gestão do Sr. Lantarón, porque está executando um foco concursal que dá apoio direto a as MIPES. Nós somos microempresários que vamos poder, digamos, em esta oportunidade, canalizar este foco concursal para a certificação de quatro plantas. Agora, com isso poderemos ampliar o mercado, porque teremos maior volume de produção. E, portanto, isso gera um melhor status para nossas famílias. O queira isso? Prego a pipa! O queira isso? Tchau, tchau!